Pedindo revelação, pedindo para que Deus fale com você, para que Deus renove sua mente. Peça a Ele, fala a Deus, fala comigo. Pai de amor, derrama o teu espírito de revelação. Queremos aprender mais, conhecer mais, aprender mais. Queremos ser como o Senhor é. Por isso ajuda-nos nesta manhã, Deus. Tira todo o entendimento natural e dá-nos o entendimento espiritual. O entendimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, uma pergunta aqui. Pastor Jesus Cristo foi nosso substituto ou representante? As duas coisas e mais ainda. Ele foi também um sacrifício. Ele é também a vida. Então, tudo tem a ver com Jesus. Ele nos representou na cruz, representando o homem, mas também é a mesma coisa que ter substituído. E o fato de Ele ter nos substituído e nos colocado nele, isso significa que Ele resolveu um problema aqui e Ele abriu as portas do céu na eternidade. Porque aqui resolveu o problema de quê? Do pecado. A natureza do pecado, Jesus matou ela na cruz. Alguém diz amém? Amém. Mas, porque Ele nos substituiu e nos colocou nele, então, quando Ele foi ressurreto, nós também ressuscitamos em Cristo Jesus. Por isso que Jesus diz que quem crê nele passou da morte para a vida. Tem vida eterna, não morre mais. Vai viver eternamente com Deus. Amém, irmãos? Então, Jesus é substituto, é representante, é a vida, é a nova vida, é a alegria. Se você olha lá em Isaías, tem os qualificativos do que Jesus é nas nossas vidas. Amém? Irmãos, eu ministrei no dia aqui do Culto da Virada. Mas, enquanto eu estava ministrando, eu, sabe quando você está falando algo que você fala assim, poxa, esse negócio, eu devia falar mais sobre isso. Então, eu vou repetir o que eu ministrei aqui no dia primeiro. Até alguns que eu, desde o ano passado, que eu não os vi, eu os vi hoje. Então, eles não ouviram, vai ouvir novamente. Mas, eu vou focar em um único ponto que tem a ver aqui com Canaã. Então, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11. Porque eu fiz algumas colocações, mas eu quero reafirmá-las e poder explicar um pouco melhor. Então, Deuteronômio, capítulo 11. Deixa eu te dar aqui uma orientação. Você, quando lê a Bíblia, a gente dá uma sugestão. Leia primeiro a história. Para que você tenha uma ideia de como as coisas começaram, por onde elas passaram e onde elas vão terminar. Então, quando você lê os cinco primeiros livros da Bíblia, você entende, vamos pensar assim, a origem, o objetivo e o que é que passou para que o povo de Israel se tornasse um povo. E os irmãos sabem, no Velho Testamento, a igreja é o povo de Israel. No Novo Testamento, a igreja é todos aqueles que creem em Jesus Cristo, inclusive o povo de Israel. Então, no Novo Testamento ampliou. Mas é importante você conhecer essa história. Porque você vê como nasceu o homem, o que foi acontecendo, as alianças que Deus fez. Os homens não conseguindo cumprir a aliança de Deus, vêm caminhando. Aí, depois que termina os cinco livros primeiros, que foi a formação do povo de Israel. Aí, depois vêm os reis, como é que eles viveram. Depois vem o cativeiro, depois vem a volta. E aí, depois você entra no Novo Testamento, lê e termina com o Apocalipse. Então, você vê a história acontecendo. Você vê o início, meio e fim. Isso é importante para te dar uma ideia geral do que é a vida cristã. Do que é a vida com Deus, o que aconteceu. Porque isso é exemplo para mim e para você. São milhares de anos. São, no mínimo, seis mil anos escritos aqui na Palavra de Deus. Sobre a história de cada homem, de cada mulher. O que aconteceu. O que é que, no tempo deles, eles fizeram. Esse entendimento da história é muito poderoso. Porque a Bíblia tem outros livros que não fazem parte dessa história. Então, quando você lê os profetas, ainda que tenha uma história ali no meio. Mas, está mais focado em profecias. Quando você lê salmos, você lê provérbios, você lê Jó, tudo. Então, se não é uma história com início, meio e fim. Então, faça isso esse ano. E é muito importante, quando você lê o livro, você entender que parte que é que o livro está se referindo. Então, nós estamos lendo aqui, vamos ler agora Deuteronômio. Deixa eu te explicar o que é o livro de Deuteronômio. Então, Deus vai lá, tira o povo de Israel, para levar para Canaã. Eles levam. E Moisés fica sabendo, no caminho, que não seria ele que iria entrar com o povo em Israel. Seria Josué, que era um discípulo de Moisés. Os irmãos sabem que o povo de Israel chegou às portas de Canaã um ano e nove meses depois que eles saíram de... Que o povo saiu do Egito. Então, quando eles chegaram ali às portas de Canaã, o que aconteceu? A mentalidade deles não era o suficiente para entrar em Canaã e conquistar Canaã. O que Deus falou? Vocês têm uma mentalidade ainda errada. Volta para o deserto, porque é no deserto que se renova a mentalidade. Eles passaram mais 38 anos no deserto. Nesses 38 anos, aquela geração que saiu do Egito, que era a velha geração, isso aponta uma mentalidade antiga, morreu. Nasceu uma nova geração, com a mentalidade nova, a mentalidade dentro dos preceitos de Deus. Deus falou, essa geração vai entrar e vai conquistar Canaã. 38 anos depois, Deus falou, olha, então vamos entrar em Canaã agora. Quando eles chegam às portas de Canaã, estava ali na planície, que é chamada de Transjordânia, porque antes era um lugar muito bom, muita relva e tudo. Eles venceram os reis daquele lugar, estava ali. E aí Moisés, sabendo que não entraria em Canaã, Moisés faz então... Se você pegar o livro, você vai ver três grandes discursos de Moisés. O que Moisés fez nesses discursos? Ele estava orientando o povo, explicando para eles, relembrando a história. Falando, olha, olha a história de vocês, olha quem vocês eram, vocês viviam lá no Egito, olha como vocês viviam, olha como vocês eram tratados. Deus, olha o que Deus fez lá no Egito, tirou vocês, olha as maravilhas, olha os milagres que Deus fez nesses 40 anos. E agora Deus vai levá-los e vai introduzí-los na terra de Canaã. Vocês precisam entender o que é a terra de Canaã, o que era a vida no Egito, o que era a vida no deserto. E Moisés está ali orientando, instando com o povo para que vivesse da forma correta. Para que a vida deles fossem frutíferas, fossem abençoadas. Abençoadas, que eles pudessem realizar seus sonhos, que eles pudessem entrar em Canaã e dominar Canaã. Moisés, então, o livro de Deuteronômio, é esse o foco. É Moisés relembrando o povo, o que aconteceu e falando do que aconteceria dentro de Canaã. Esse é o foco. Amém, irmãos? Então, é assim, é o discurso de um líder que está partindo. E muito preocupado com o seu povo. O que vai ser? O que eles vão fazer? Como que vai ser de agora para frente? Porque enquanto ele estava ali, ele estava orientando, falando, ministrando da parte de Deus. E ele estava preocupado. O que vai ser depois? Então, o livro de Deuteronômio é isso. Então, vamos ler aqui, no capítulo 11, a partir do verso 8. Vamos ler a partir do verso 8 até o verso 16. E olha o que Moisés diz. Guardais, 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 todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra, para onde vos dirigis. Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, a terra que manda leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. De onde saís? Em que semeáveis a vossa semente e com o pé regáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus, e os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecer-lhes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda, que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e servai a outros deuses, e vos prostarei perante eles. Só até aqui, eu acho que está bom. Gosto demais desse texto. Muito mesmo. Já fez muita diferença na minha vida. Então veja, Moisés, nesse texto, nessa parte aqui de Deuteronômio, lembra que Deuteronômio é uma lembrança e uma recomendação. Uma lembrança do que aconteceu e uma recomendação para o futuro. Quantos aqui querem um ano abençoado? Dão uma glória a Deus. Fala para o seu irmão, ouça a recomendação de Deus. Então, Moisés começa a falar, então, nesse ponto aqui, nesse texto, do que é Canaã. Do que é Canaã. Eles nunca moraram em Canaã, nunca viveram em Canaã, não tinha, não sabia como era. Lembra, o povo de Israel não era um povo antes desse tempo. Eles eram escravos. Eles não eram uma nação que tinha uma história. Eles eram descendência de Abraão, que tinha uma promessa de Deus, mas que foram escravizados no Egito. Então, eles não tinham aquela noção de como que é ter um país, viver num país e tudo. Então, Moisés está aqui falando, lá se vive assim, é diferente. E aí, Moisés aqui coloca as diferenças, que é a vida em Canaã da vida que eles viviam. E aí, irmãos, isso tem tudo a ver com a minha vida e a sua. Nós nos convertemos e temos, assim, uma facilidade para viver do jeito que a gente vivia antes. Querendo viver dentro da vida cristã do jeito que você vivia antes. E se nós fizermos isso, Moisés está aqui falando, isso não funciona. Porque o que ele falou aqui sobre Canaã, ele está falando, isso é para mim e para você hoje com a igreja. Então, a primeira coisa, vamos definir aqui. Canaã, na verdade, aponta para a igreja como um todo. Canaã é um lugar. Canaã, aqui está falando, é um lugar onde o senhor está olhando continuamente e tudo. Então, é hoje, que lugar é esse? Hoje é a igreja. Agora, dentro de Canaã, então, ou seja, todo o povo de Israel deveria viver dentro de Canaã. Não é fora, é dentro. Alguns historiadores dizem que uma parte do povo de Israel, quando viram e ouviram a visão e o que Moisés estava falando, muitos não foram para Canaã. Resolveram ficar no Egito. Por quê? Eu já falei isso para os irmãos, quando uma das vezes que eu fui em Israel, eu fui lá no Egito, na parte onde o povo de Israel, segundo os historiadores, saíram. E eu fico pensando, eu fui lá, fiz questão de estar no lugar onde o povo partiu. Irmãos, quando você olha, é deserto puro, deserto puro. Aquelas ondas de calores assim, você não vê um palmo de nada verde, nem nada. E eu fiquei pensando, se eu estivesse, vivesse na época, será que eu ia animar a entrar nesse deserto? Atrás de um homem falando que Deus apareceu para ele, e que vai nos dar uma terra que está do outro lado, que eu nem sei qual é a terra, que terra é essa e como seria? Porque pensa, será que eu ia animar, pegar meus filhos, pegar as coisas que eu tenho? Lembra que não tinha trem, não tinha caminhão, não tinha avião, não tinha moto, não tinha nem bicicleta, você tinha que carregar tudo nas costas. E aí você entrar com tudo que você tem ali, sabendo onde é que nós vamos tomar água? E que comida que é que nós vamos comer? Porque daqui até lá é pelo menos dois anos. Como que é isso? A comida vai vir de onde? A água virá de onde? E aí então, segundo os historiadores, e se a gente olhar a história do ser humano é assim mesmo, muitos não tiveram fé e não entraram, eles ficaram no Egito. Era povo de Deus? Era. Mas foram para dentro de Canaã? Não. O que é que aconteceu com eles? Simplesmente desapareceram. Por quê? Porque Canaã é a promessa, é o lugar, é onde Deus nos quer. Sabe, a igreja é esse lugar. A igreja é o lugar onde Deus te colocou. A bênção de Deus está dentro da igreja. Você fora da igreja é filho de Deus? É. Mas o que é que acontece com a sua vida? Você não tem a proteção da igreja. O povo de Israel que ficou fora da igreja, ou fora de Canaã, simplesmente se perderam. Vocês sabem, esses dias atrás eu ministrei só ficar nos arredores de Canaã. Teve uma parte do povo de Israel que saiu do Egito, chegou em Canaã, às portas de Canaã, mas não quis entrar. Eles ficaram do lado. O rio Jordão, eles ficaram aquém. Eles iam ir além, mas ficaram aquém. Estava lá do lado de Canaã. Só tinha um rio que os separava. Pois esse pedaço do povo de Deus, simplesmente desapareceu. Ninguém sabe, ninguém tem notícia. Anos depois, dezenas de anos depois, simplesmente desapareceram todos. Qual foi o povo de Israel que você conhece hoje? São aqueles que ficaram lá dentro de Canaã. Sabe, Canaã hoje é a igreja. E aí, irmãos? A igreja é o lugar onde Deus quer que você esteja. Mas a igreja é um lugar de gigantes e cidades fortificadas. Porque isso tinha dentro de Canaã. Eu e você precisamos entender isso. Vai ter guerra, vai ter problema, vai ter dificuldade. E dentro da igreja, a dificuldade é com quem? A maior parte das dificuldades é conosco mesmo, é comigo, é com você, é entre os irmãos, é entre as famílias, é entre tudo. São cidades fortificadas gigantes que precisam ser vencidos. Mas não fora de Canaã. Porque dentro de Canaã é o lugar que Deus me colocou. Oh, meu Deus. Isso tem que ser uma vitória que eu e você precisamos passar por ela. É uma guerra que todo dia o diabo fica colocando coisa na sua cabeça para te desvincular, desconectar da igreja. Eu me lembro que eu conheci um amigo que ele sempre tinha muito problema com a igreja. E aí ele ficava azedo lá na casa dele, não ia na igreja. E aí depois nós conversamos muito, em muitas oportunidades, muitas vezes. E aí um dia eu falei para ele, falei, irmão, é o seguinte, mesmo que você esteja ruim, vai para a igreja, senta lá no último banco, fica azedo, fica bicudo, não conversa com ninguém, não cumprimenta ninguém, entra e sai, não fala com ninguém, mas vai. Ele fez isso. Era muito engraçado ver ele chegar na igreja, sentar no último banco, ninguém podia falar com ele, porque a má resposta viria mesmo. parecia que ele tinha tomado, chupado limão puro. Mas isso, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, hoje ele ama a igreja, não consegue ficar fora da igreja. Ele entendeu, sabe, foi uma vitória pela qual ele passou. Ele entendeu, eu não posso me desconectar da igreja, que isso vai fazer mal para a minha vida. Pergunta para o seu irmão aí do lado, você já entendeu isso? Então, olha, o êxito e todas as promessas de Deus é dentro de Canaã. Dentro de Canaã, não é fora, é dentro. Nós lemos o texto aqui, eu vou detalhar mais isso. Então, Canaã aponta para a família de Deus. Canaã, hoje, é o corpo de Cristo, onde nós somos vários membros, mas é o corpo, é um corpo só. Jesus é o cabeça e esse corpo é eu e você. Sabe, esse corpo chamado igreja tem um propósito divino. E o meu propósito e o seu propósito está dentro desse propósito geral. Então, dentro desse propósito, imagina numa empresa grande. Uma empresa grande, você tem lá o porteiro, você tem lá o pessoal da limpeza, você tem lá o pessoal do planejamento, você tem lá o pessoal de finanças, cada um está fazendo algo completamente diferente, mas fazem todos parte da mesma empresa. Dentro da igreja é do mesmo jeito. Então, é o corpo de Cristo. O meu propósito de vida é diferente do seu, mas o meu propósito e o seu tem que estar atrelado ao propósito da igreja. Não pode ser desconectado. Não existe vida cristã individual. Não existe uma vida cristã onde você fala assim, eu não faço parte da igreja, porque a igreja é isso e isso é assado. Veja, a igreja é isso e isso é assado por causa da minha carne e da sua carne. Mas Jesus está edificando essa igreja e esse corpo. Deus está aí, Deus está trabalhando. Então, quantos aqui querem ter o... Novamente, eu vou perguntar isso várias vezes. Um 2020 cheio de vitória. Dá uma glória a Deus. Fica com a mão levantada, fica com a mão levantada. Fala para quem está com a mão levantada. não desconecte da igreja. Não desconecte da igreja. Até aí, está bom. Vamos para a frente. Agora, deixa eu ler um versículo aqui para você ter ideia de algo. Olha o que Deus, aqui em Deuteronômio mesmo, capítulo 7, deixa eu ler mais um versículo aqui. Deuteronômio 7, 22. Olha o que Moisés fala. Senhor teu Deus lançará fora essas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderá destruí-las todas de pronto para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Então, olha o que é que Deus está falando aqui. A conquista dentro de Canaã, ela não é total, imediata e completa no instante. É pouco a pouco. Ela vai acontecendo. Isso fala de um processo. Um processo de conquista. E aqui, essas nações que nós vencemos, é a carnalidade que está dentro de mim e dentro de você. Essas nações apontam para uma parte da sua vida, uma parte da minha vida que não tem nada a ver com Deus, que é rebelde a Deus, mas que nós vamos sendo transformados e vamos sendo transformados e vamos sendo transformados. Sabe, eu como pastor, então eu converso com muita gente e depois de um tempo você consegue ver as coisas com mais facilidade. Às vezes eu estou conversando com alguém, fica muito claro aquelas áreas que Deus já conquistou, que já transformou e aquelas que ainda não tem nenhuma transformação. E aí você olha para um crente, você fala assim, ele é pior do que um ímpio. Você está olhando a parte que ainda não foi transformada. A parte que ele ainda é mundano. Ainda tem nação gentílica dentro dele. Então, às vezes você conversa com alguém e você vê que o coração dele é voltado para dinheiro. Dinheiro ainda é o Deus da vida dele. Você fala, mas como que pode ser crente assim? Mas aí ele olha, enquanto você está olhando para ele, ele está olhando para você também pensando assim, às vezes você é uma pessoa estourada. Você não gosta de dinheiro nem nada, dinheiro não domina a sua vida, mas você é estourado. Qualquer coisa, você briga, você fala besteira e alguém, esse que gosta de dinheiro, ele é mais calmo. Ele gosta de dinheiro, mas ele é calmo, transformado. O Espírito dele já é o Espírito Santo já trabalhando. Aí ele olha para você, você está pensando que ele gosta de dinheiro e ele está olhando para você e falando, como pode ter um crente nervoso desse jeito? Ele é nervoso demais. Como que ele é assim? Como que ele responde desse jeito? Como que ele fala assim comigo? Como que ele tem coragem de tratar as pessoas assim? O que gosta de dinheiro está pensando de você isso. Você está olhando um pouco de dinheiro, calmo, sereno e tranquilo que ele gosta de dinheiro, mas como pode ter um crente assim? Entendeu? Isso significa que a cana ainda não foi conquistada. Ainda tem gigantes, tem cidades fortificadas que precisam ser vencidas. Mas Deus já tinha avisado, avisou para Moisés, olha, avisa para o povo que eles vão entrar em Canaã e a conquista é passo a passo. Então, quando eu olho para você, isso é um exercício que eu aprendi, que você precisa aprender, você tem que focar naquilo que Deus já fez. Naquilo que o Espírito Santo já conquistou na vida da pessoa. Naquilo que ele já foi transformado. Naquilo que você vê claramente é fluindo no Espírito Santo. De vez em quando eu vejo as pessoas falarem que sou profeta. Aí é profeta, profetizando isso, mas ele faz assado. Sim, o profetizar é a parte que Deus já fez na vida dele. Ele flui no Espírito. Mas às vezes ele não tem uma atitude, um comportamento adequado. Então, não junte as duas coisas, porque Canaã é conquistada passo a passo. Fala para o seu irmão, vai ser passo a passo as vitórias. Você não tem todas essas vitórias hoje. Você vai tê-las ao longo do ano. Por isso nós precisamos de alvo. Vamos conquistando, vamos conquistando, vamos conquistando. Tem gente que às vezes faz um alvo, só que Deus olha e fala, bom, para conquistar aquilo ali, ele tem que resolver uma coisa antes. Então, eu resolvi que a partir de fevereiro eu vou criar vergonha na cara e vou emagrecer. Em fevereiro. Já é uma decisão. Me espere, você vai ver. Só assim, eu fico parado, pensando e vendo. Porque eu falo, eu não vou emagrecer no Natal, no Ano Novo, nas férias. Pelo amor de Deus, a vida cristã é uma alegria, não é tortura. Então, deixa em fevereiro, deixa chegar em fevereiro. Mas aí tem o irmão Edinho aqui que está me ajudando. Tem um processo, eu quero emagrecer, mas acontece o seguinte, tem um processo. O irmão, cadê ele? Ele sempre senta aqui na frente. Aqui. Eu encontrei com ele ali, falei assim, mas esse irmão, emagreceu demais. Aí eu falei para ele, uma impressão minha? Ele falou assim, não, emagreceu acho 17 quilos, sei lá, 15 quilos. Mas o que você fez? Ele falou, simples pastor, fechei a boca. Ah não, tem misericórdia. Para com isso. Isso não é de Deus, não pode ser. Tem que comer com alegria, orando, dando graça a Deus, você fechou a boca. Agora me fala, tem gente emagrecer sem fechar a boca? Não tem. Eu posso não gostar da receita, mas essa é a receita. Então é o seguinte, se eu estabeleço um alvo lá, tem um processo, não tem como, eu tenho que entrar nesse processo. Então veja, conquista de Canaã é um processo, é um processo. Não vai ser da noite para o dia. O seu ano de 2020 vai ser abençoado, mas ele não começa você tendo todas as suas conquistas no primeiro dia do ano. Você tem um ano para conquistar, e tem um processo para passar. Eu tenho que estar disposto ao processo. Pergunta para o seu irmão, você está disposto ao processo? E eu preciso emagrecer de todo jeito. Os irmãos viram que eu estou usando camiseta ultimamente? É porque camiseta estica, a camisa não. Não cabem as camisas, eu ponho apertado, fica, não tem jeito. Aí eu comprei umas camisetas para ver se estica, aí fica mais fácil. Eu não quero perder minhas camisas. Meu Deus, deu duro para comprar. Então veja, mas Moisés está aqui falando sobre Canaã, então entenda bem, Moisés, o líder que está partindo, e que os outros vão continuar, ele está preocupado, ele está ensinando, está mostrando. E aí ele fala, olha, é dentro de Canaã, não é fora. Um mês atrás, eu preguei sobre isso, as outras duas tribos imedas, ficaram fora. Moisés falou, vocês estão malucos? Como que vocês ficam fora de Canaã? A promessa é dentro. Como que você está fora? Então não existe bênção de Deus fora. Fora você continua sendo filho de Deus e Deus está te protegendo. Mas as conquistas são dentro de Canaã, que é o propósito divino. É conectado na igreja. Cada dia mais, nós precisamos nos conectar na igreja e mais. Vou te falar uma coisa. Eu sinto isso no meu espírito, já falei aqui, estou pregando dois meses sobre isso e vou pregar mais esse semestre. Hoje eu vejo claramente um espírito do inferno desconectando pessoas da igreja. Mostrando que não é tão importante elas estarem conectadas. E por N motivos. Mas eu quero te falar, não importa o motivo. A promessa de Deus é dentro de Canaã. Quem permanece, quem vence, é aqueles que estão dentro de Canaã. Ou seja, aqueles que estão conectados na igreja. E Moisés está mostrando. No entanto, viver dentro da igreja tem diferença da forma como vocês viviam. E aí Moisés começa a falar dessas diferenças. E aí vamos ler aqui os versículos que ele vai mostrando essas diferenças. O verso 10, ele fala o seguinte. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. Fala para o seu irmão. Canaã não é como o Egito. Fala para o outro. Canaã não é como o Egito. Contou quem está à frente. Canaã não é como o Egito. Olha para trás e fala. Não se vive em Canaã como se vivia no Egito. Canaã não é como o Egito. E aí ele explica como que era. Então ele fala. Não é como a terra do Egito. De onde saísse? Em que semeáveis a vossa semente. Então lá no Egito. O que é que o israelita fazia? Pegava a semente dele. Qual semente? Aquela que ele queria plantar. E aqui Moisés está falando. em Canaã não é como no Egito. Semente. Fala de propósito. Porque semente é o seguinte. Você planta algo para colher algo. É um propósito de vida. Você vai trabalhar para conquistar algo. Então o que é que Moisés está falando? Olha. Em Canaã não é qualquer propósito. Não é a vossa semente. Deixa eu pegar um versículo do Novo Testamento para fazer um contraponto aqui. Então lá em 2 Coríntios capítulo 2. Olha o que Paulo fala. 2 Coríntios. Capítulo. Deixa eu ver aqui. Acho que é 9. Capítulo 9. Olha o que Paulo fala. 2 Coríntios capítulo 9 verso 10. Ora. Aquele que dá semente ao que semeia. E pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então o que é que Paulo está falando aqui? Deus te dá a semente para você plantar. O que é que Moisés está falando para o povo de Israel? Lá no Egito você plantava a sua semente. Paulo está falando. Você aqui em Canaã vai plantar a semente de Deus. Ele vai te dar uma semente. Não é mais a sua semente. Ou seja, não é mais o meu propósito ou o meu sonho particular, pessoal de vida. É um propósito divino. É algo que tem a ver com Deus. É uma semente que vai gerar frutos para a eternidade. Não é um sonho só voltado para o aqui e para o agora. Então em Canaã não se vive de qualquer forma. Não se vive de qualquer propósito. Eu vejo muitas e muitas pessoas se desconectando da igreja ou frustradas com a vida cristã porque elas trouxeram o seu propósito de vida. Elas continuam sendo cabeça da sua própria vida. Elas não querem aceitar aquilo que Deus tem para elas. Elas já viram que não deu certo a sua vida. Se tornaram crentes. Se tornaram servas de Deus. justamente porque entendeu que elas não são boas gestoras das suas próprias vidas mas continuam dentro da igreja querendo ser essa gestora da sua própria vida. Ou seja, querendo plantar a sua própria semente. Eu sempre falo para os pastores. É raro. Eu quando me converti eu tinha muitos alvos. Alvos de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos. Acabei com todos. Porque eram alvos meus. Porque depois eu concluí, em primeiro lugar que os meus alvos não prosperavam. mas aconteciam coisas que sempre iam além e os meus alvos acabavam acontecendo mas no bojo de algo maior. E Deus sempre tinha coisa maior do que aquilo que eu estava definindo. Então eu falei, deixa Deus fazer. Todos os dias que eu estou lá na porta quinta-feira mesmo, alguém falou. Hoje ninguém falou. Mas todo mundo chega e fala pastor, que dia que mês você vai embora? Eu falei, não sei. Não, porque eu ouvi falar que você está indo. Eu falei, é. Só quis esquecer de falar para mim. Então eu não tenho nenhum projeto fora. Mas se Deus tem, eu vou cumpri-lo. Então é bom que os irmãos saibam que todos os pastores pelo menos dentro da videira eles não são donos da própria vida. Eles trabalham para Deus. Se Deus falar para eles assim, vai para tal lugar, ele vai. E pode ser que Deus fale isso com muita antecedência. Pode ser que Deus fale isso hoje para amanhã. E se isso acontecer, o que nós vamos fazer? Vamos seguir. Por quê? Essa é a vontade de Deus. Não é a minha semente. É a semente do Espírito Santo. E se você trabalhar e viver a vida cristã dentro de Canaã, sim, você será feliz. Mas se você plantar em Canaã a sua semente, ela não prospera. Porque a terra de Canaã é uma terra abençoada, é uma terra de Deus que prospera a semente de Deus. Então tudo aquilo que é semente de Deus vai para frente. Por que é que nós insistimos com vocês para que passe os alvos e ore a Deus antes? Você precisa orar a Deus. Quais são os alvos para 2020? Se você ainda não fez isso, em nome de Jesus, faça. Por quê? Os alvos que acontecerão em 2020, na sua vida, dentro da igreja, são as sementes que Deus pôs na sua mão e não aquelas que você quer plantar. Porque você sabe, dentro da igreja tem muita coisa que você fala, não, eu queria fazer isso. Ah, eu gosto de cantar, então tem que estar no louvor. Ah, eu gosto de pregar, passou, então é eu que quero pregar. Ele quer fazer aquilo que ele gosta. Aquilo que às vezes ele aprendeu no mundo. Às vezes, eu vejo, não é o caso aqui da nossa equipe, mas muita equipe de louvor, ele vai no mundo ver um show e ele quer trazer aquele show para dentro da igreja. Não, não, você não entendeu nada. O louvor dentro da igreja não tem nada a ver com o mundo. O louvor tem que ser a maneira de Deus, do Espírito Santo e de Deus. Às vezes as pessoas querem se vestir da mesma forma, querem tocar do mesmo jeito, querem o jogo de luz do mesmo jeito, eu falo, meu Deus do céu, nada contra roupa, nem ritmo e nem luzes. Ou melhor, a falta delas. Nada contra isso. O problema é que tem que ser a maneira de Deus. Não é da forma como eu imagino, da forma como eu quero. Não é no ritmo que eu estou pensando. Eu danço conforme a música de Deus. Não é eu que falo para Deus, põe a música tal que eu quero dançar lambada. Então, é essa música que eu quero. Não, Deus põe a música e eu e você dançamos. Então, em Canaã, a semente é aquela que Deus põe na sua mão e não aquela que você quer plantar. Aquela que Deus quer plantar. Por quê? A terra é de Deus. Esse ano 2020 é um ano de Deus. Mas Deus quer te abençoar? Meu Deus, como Ele quer te abençoar? Ele só te abençoa. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados. Mas, então, ore a Deus e fale, Senhor, o que é que o Senhor tem preparado? Qual é a semente para eu lançar nesse ano? Esses são os seus alvos. Então, faça-os à maneira de Deus. Eu já falei para os irmãos, eu sempre pegava os alvos dos irmãos para ler para eu poder orar. Um dia eu peguei um alvo, eu fui contando, eu acho que foi até 102 alvos. Aí, depois eu parei de contar. A pessoa fez umas quatro folhas de alvo. Eu falei, meu Deus, haja semente. Será que Deus tem tanta semente para esse sujeito desse jeito? Porque a Bíblia fala o seguinte, é um dos princípios espirituais. Não lance duas sementes diferentes na mesma terra. Então, não lance sementes que têm a ver com a sua vida, coisa carnal, coisa que tem a ver com esse mundo aqui e agora, mas lance a semente divina. Qual é a semente divina para esse ano? É essa que vai frutificar. É essa que você vai colher. É essa que no final do ano vai sobejar. É a semente que Deus vai colocar na sua mão. Amém, igreja? Olha lá para ele. Você quer um ano 2020 poderoso? Olha lá para ele. Abraça a semente divina. Aí você fala, pastor, qual é a semente? Não sei. É você e Deus. A mim eu estou buscando de Deus. Para eu plantar a semente que Ele quer. Você precisa plantar a que Ele deseja. Aquela que Ele colocou na sua mão. E é essa semente que vai frutificar a sua vida. Amém, igreja? Mas Ele fala mais. Então, a primeira coisa é a semente. Porque a terra que Passaisa possui não é como a terra do Egito. Esquece o Egito. De onde saísse? Isso aqui dá uma pregação, não é? De onde saísse? Pergunta para o seu irmão. Você já saiu do Egito? Porque tem gente que saiu do Egito, mas o Egito não saiu dentro dele. De onde saísse é tudo. Saiu e deixou. Bom, deixa para lá. Em que semeáveis a vossa semente? Então, não é a sua semente. E com o pé arregáveis como uma horta. Essa palavra é muito importante. Horta. Então, no Egito, como que era a vida do povo de Deus? O povo de Deus. Não está nem falando do Egito. Está falando do povo de Deus. Eles viviam como se vivessem em uma horta. Eu não sei aqui, talvez aqui em São Paulo, muitos aqui nem conheçam horta. Mas eu que vim lá do interior de Goiás, então, lá quase todo mundo tem horta. Porque a horta é algo para subsistência. Você planta ali uma couve, você planta ali um alface, às vezes uma cenoura e coisa. Mas não é para vender, não é para nada, é para você. E ela é pequena. É um lugarzinho pequeno. Então, como lá a maioria, hoje já mudou muito, mas na minha época de criança, por exemplo, Então, sempre tinha uma parte no lote que você dedicava uma horta. E você cuidava dela ali. Você não precisava nem de chuva, nem de nada. Porque você ia lá, põe a água na hora que você queria, você põe a terra que você queria, você plantava o que você queria. Era tudo seu. Era tudo individual. Essa horta não era para o seu vizinho, não era para os seus familiares, não era para vender, não era nada. Era para você, para a sua casa. Eu mesmo cuidei de horta há muito tempo. A horta é da casa, evidentemente. Então, minha mãe plantava lá, a gente tinha que cuidar. Está ali todo dia. Era uma coisa individual. Então, o que é que Moisés está lembrando para o povo? Olha, a vida em Canaã não é uma vida individual. Você não pensa, horta é uma coisa pequena. O que é que Moisés está falando? Você não pensa pequeno. No Egito não tinha como você pensar em coisas grandes. Por quê? Faltava recurso para tudo. Você sabe, o Egito, ele vive basicamente em torno do Nilo, do rio Nilo. Então, no rio Nilo ali, as planícies do Nilo, é onde praticamente 99% dos egípcios moram. Porque depende do rio. E é tudo ali. Fazia a canalização para a água vir até a sua horta e você cuidava. E a horta era para você, para você não morrer de fome, para você comer. Então, era tudo o quê? Na força do braço era tudo o quê? Pequeno. O que é que Moisés está falando? Olha, Canaã, você não é, você não pode pensar pequeno como uma horta e nem viver só para você. Você faz parte de uma coletividade. Nós vamos trabalhar juntos. E agora você pensa em coisas grandes. Porque no Egito era impossível. Porque agora não falta recurso. Porque Deus é dono do ouro e da prata. Deus tem poder. Tudo está debaixo da autoridade do Senhor. Por isso que Jesus falou, ide, porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, não falta nada para você. Pode pensar grande. Por que você pode pensar grande? Porque Deus é grande. Você agora vai trabalhar na terra de Deus. Você agora faz parte do reino de Deus. Então, não é como uma horta. De vez em quando eu penso, pergunto para a pessoa, você quer prosperar? Não, não, pastor, eu quero ter só o suficiente para mim. Eu falo, ainda está no Egito. Está pensando só nele. Não, eu quero só o suficiente para mim. Eu não quero ficar rico. Eu quero só que eu tenha o suficiente para mim. Já está bom. Ele pensa que isso é ser espiritual. Não, isso é ser carnal. Isso é pensar como o Egito pensa. Isso é pensar na horta. É só para mim. Irmãos, eu quero ser próximo para poder ajudar todo mundo que Deus colocar na minha frente. Eu não quero só para mim. Eu quero para mim, para minha família, para a igreja, para ir, para todo mundo. O que chegar na minha mão, eu quero abençoar pessoas. Então, quanto mais eu tiver, melhor é para abençoar. Moisés está falando. Para de pensar como uma horta. Pense em algo grande. Fala para o seu irmão. Pense em algo grande. Esse será o seu ano, em nome de Jesus. Ah, pastor, não tem nem jeito de pôr um alvo aqui. Deus está falando, mas é impossível. É. Se fosse possível, é obra sua. Impossível é obra divina. Então, só pode caracterizar ter o selo divino quando é impossível. Aí você tem certeza. Deus fez. Porque se qualquer homem pode fazer. Ah, não. Se eu tiver dinheiro, eu faço. Então, é obra humana. Ah, se eu tiver isso, eu faço. Então, é obra humana. Não, isso aqui é impossível. Então, isso é uma obra divina. Fala para o seu irmão. O impossível é para Deus. Você só vai ficar com o desfrute. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão. Pensa grande. Larga a horta de lado. Mas aí Moisés continua falando. Verso 11. Mas a terra que passais a possuir é a terra de montes e vales. Então, ele está falando. Não é mais horta. Não é um pedacinho. É terra de montes e vales. Eu gosto dessa expressão, montes e vales. Porque montes, começa com montes. Montes aponta para o seu relacionamento com Deus. Vales aponta para as suas dificuldades aqui na terra. Ou seja, nós vivemos um misto. Numa hora, eu estou diante de Deus, mexendo o poder de Deus, da presença de Deus, poluindo em Deus. E logo em seguida, eu estou num vale guerreando. Mas acontece que o que eu recebi no monte, que é o poder, a presença do Senhor, é o que me fortalece na hora que eu estou no vale. Enquanto eu estou no vale, alguém fala, pastor, mas não tem jeito de tirar o vale? Não. Porque o vale vai trazer para o seu dia a dia aquilo que você aprendeu no monte. Tem pessoas que vivem de monte em monte. E eles estão correndo dos vales. Não. Vale faz parte da minha vida. Porque Canaã é terra de montes e vales. Então você tem horas, momentos, onde você se enche da presença de Deus e tem hora que você está em cima de uma tribulação que você pensa, agora eu morro. Mas não. Como você esteve no monte antes, agora você tem poder, a presença, a sabedoria para resolver o problema da tribulação. E quando passa a tribulação, você fica mais fortalecido ainda no Senhor. Tem pessoas que não gostam de tribulação, porque na tribulação eles sempre estão perdendo. Eles sempre estão tendo derrota. E aí ele olha a tribulação como algo que tira algo dele. Mas um crente que aprendeu a viver no monte, a hora que chega no vale, a tribulação fortalece mais ainda. Eu estava conversando aqui com o Edinho agora de manhã. Apesar de eu ter feito o meu alvo a partir de fevereiro, mas ele já está me ajudando de algum tempo. E antes até para andar eu estava com um problema. Mas eu estava falando para ele, eu fui lá no parque quinta-feira. Os meus netos para andar de bicicleta, andei lá uma hora e meia e tudo, voltei de lá e não senti nada. Então, ou seja, é uma tribulação andar de bicicleta, irmão, você não tem ideia. Mas eu estava no monte lá na academia treinando uns tempos antes, então passei com facilidade, sem nenhum problema. Porque o neto sobe da bicicleta e tudo e fala, vamos lá, vovô. Falei, não, estou cansado. Mas eu não. Eles falam assim. Falei, não, eu sei que está pedalando. Sou eu. Mas ele está só desfrutando e ele quer vento no rosto. Mais rápido, mais rápido. Porque tem que andar para fazer vento no rosto dele. E aí eu tenho que andar mais rápido. Então, veja, se eu não fui para o monte preparar, nessa hora aí pronto. Falei, não, deixa eu pegar um ventilador e pôr na sua cara. Porque não dá. Não na bicicleta. Entendeu? Então, a terra de Canaé é de montes e de vales. Ou seja, tem momentos na minha vida e na sua, dentro da igreja, que é bênção. Que é só mover, só poder, só a presença do Senhor, só fluir do Espírito. Mas tem hora que é vale. É dificuldades com o irmão, com o outro, com o Marcelo. Ou a falta do emprego, uma enfermidade. É vale. Mas é quando você está no monte recebendo de Deus que você passa pela tribulação. Então, irmão, não tenha dúvida. Nós teremos um ano de 2020 de montes e de vales. Mas, no final, nós vamos vencer todos os vales em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas você precisa do monte. Se não passar pelo monte, então não tem jeito de vencer no vale. Porque Canaé é assim. Primeiro você começa no monte, mas depois você vai enfrentar um vale. Depois outro monte, depois outro vale. E assim vai. Fala para o seu irmão. Glória a Deus pelo monte. Glória a Deus pelo monte. Mas glória a Deus também pelos vales. Agora, olha o que a palavra de Deus fala mais. Moisés está mostrando as diferenças. Entenda as diferenças. Não é horta. É montes e vales. E aí ele fala mais. Da chuva dos céus beberá as águas. Ah, isso é muito poderoso. O normal não é você beber água de um poço. Você fazer uma cisterna. Ou, às vezes, pegar água de um rio e tudo. Quem é aqui que vive bebendo água dos céus? Água dos céus, a chuva, normalmente, eu e você nem bebemos. A gente, hoje em dia, o pessoal faz recanalização da água para uso que não é bom. Para vaso sanitário, para lavar a calçada, lavar a casa. Não para beber. Mas isso aqui está falando. Que em Canaã você bebe da água dos céus. Então, o que significa isso? Evidentemente, não está falando só da chuva natural. Isso aqui é algo espiritual, irmãos. Então, veja. Deixa eu ler esse versículo aqui para você. Quer ver? Abre lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Qual foi a primeira coisa que Deus criou quando o mundo estava um caos? Então, capítulo 1 de Gênesis, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. A treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. Disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz. Dia e as trevas, noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. O primeiro dia Deus criou luz. Irmãos, esse relato aqui da criação do mundo ou da restauração do mundo tem a ver com a minha vida e a sua. Então, Deus nos criou e depois nós caímos em pecado e Deus começou a restauração das nossas vidas. Isso aqui é um símbolo dessa restauração. Deus criou os céus e a terra. Mas depois o diabo caiu. E aí virou um caos. E Deus começou a restaurar. A primeira coisa, luz. Luz é quando você aceita Jesus. Ele é a luz dos homens. Isso é a primeira coisa. Mas o que é que Deus criou no segundo dia? Olha o que é que está escrito. Então, houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento. Firmamento é os céus. No meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus, o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Então, veja, a primeira coisa mais importante a ser restaurada na minha vida e na sua é quando Jesus entra, porque eu e você éramos trevas, agora entrou luz. A segunda coisa é que Deus fez separação entre águas e águas. Águas dos céus e águas da terra. E águas apontam para a palavra. Águas apontam para os princípios. Água aponta para tudo aquilo que vem da boca de Deus, que Ele fala a sua forma de viver. Isso são águas. E aqui Deus deixou claro, no segundo dia, Ele fez separação. Ou seja, existe uma maneira de viver na terra. Existe uma outra forma de viver nos céus. E Deus separou as duas coisas. Deus não deixou as duas coisas juntas. E se você ver o terceiro dia, o que é que aconteceu no terceiro dia? Nas águas da terra, Deus separou água de terra. Era tudo misturado. Deus separou. Separa as águas. E a porção seca deu o nome de terra. E a porção que separou, chamou de mares. Agora, olha o interessante. Quando nos céus, na nova Jerusalém, na nova terra, o que não vai existir que existe hoje? O mar. O mar não vai existir. A terra continuará. Deus fará nova terra. Mas Deus não fará novos mares. Não vai existir novos mares. Então, isso significa o quê? Que há águas, que são os princípios, os únicos que vão permanecer, é aqueles do firmamento. É as águas dos céus. É as águas que mostram. As águas apontam para a forma como Deus vive. Os princípios de Deus. Vai chegar um dia que todo esse princípio, que tudo que eu e você aprendemos nesse mundo, vai desaparecer. Não vai mais existir. Vai estar tudo lá dentro do inferno, junto com o diabo. Só vai ficar o quê? As águas dos céus. Então, o que é que Moisés está falando para o povo? Você vai entrar em Canaã. Só Canaã é terra de Deus. Você não se alimenta ali. Você não bebe ali dos princípios do homem. Você não aprende ali as coisas que o homem aprende. Não é a sabedoria, não são os seus princípios, não são as suas regras, suas leis. Mas você vai beber das águas dos céus. Ou seja, vai mudar a sua vida. Vai mudar o seu casamento. Vai mudar a sua forma de trabalhar. Vai mudar a sua forma de tratar seus filhos. Vai afetar a sua forma de tratar seu corpo. Vai mudar tudo. Porque você vai viver segundo as águas dos céus. Você vai beber. Você vai aprender. Você deve viver agora a partir dessas águas. Sabe, no ano 2020, você fez alvos. Você está trabalhando. Você quer um ano abençoado. Mas, se você beber das águas que não sejam dos céus ou da terra, isso não vai acontecer. Eu e você precisamos beber das águas dos céus. Eu preciso e você também precisa ler a palavra de Deus. Entender a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Substituir na minha vida e na sua tudo aquilo que não é palavra de Deus. Esses dias eu recebi um vídeo. Acho que vocês devem ter recebido. Porque eu recebi em vários grupos. Eu participo de vários grupos. E em todos os grupos eles colocaram esse vídeo. Que é uma pesquisa, segundo eles, científica. Eu não sei se isso é verdade ou não. Dos benefícios de ler a Bíblia. Então, você tem um benefício de ler a Bíblia. De não ler a Bíblia, acontece certas coisas. De ler a Bíblia uma vez na semana, acontece algo. De ler duas vezes, acontece algo. Duas, três vezes, acontece algo. Mas quando você lê a Bíblia quatro vezes, a sua vida é completamente mudada. Isso não é, não foi discurso de um pastor, não. Foi uma pesquisa científica. Quantos aqui receberam esse vídeo? Tem muita gente que não recebeu. Procura tê-lo. Ou se você não tiver, fala comigo que eu envio. Porque o meu celular está cheio dele. Eu até guardei ele. Então, veja. A palavra de Deus são as águas dos céus. Que Moisés está falando. Lá em Canaã, você vai beber dessas águas. De vez em quando eu vejo algum casal, eles procurando uma terapia humana. Natural, para ser restaurado. E depois fala, não pastor, isso funciona. Olha, isso é sabedoria. Funciona até um certo ponto. É mais sabedoria humana. Mas a sabedoria de Deus, ela transforma para a eternidade. Então, leia a Bíblia. Vê o que é que Deus diz para o casal. Siga o que está escrito na palavra de Deus. E o seu casamento vai ser completamente transformado. Ah, o seu relacionamento construído. Siga o que a palavra de Deus diz. E a minha saúde. Siga o que a palavra de Deus diz. Ah, e a minha firma. Minha empresa. Siga o que a palavra de Deus diz. Ah, e a minha vida profissional. Bebe das águas dos céus. Porque lá no Egito, você vivia do rio. O rio aponta para a água aqui da terra. Mas Moisés está falando. Não é assim em Canaã. Lá você vai beber das águas dos céus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Sabe, eu não sei quantos irmãos, às vezes, ouve aqui a palavra no domingo. Às vezes, alguns vêm, outros não vêm. Não sei se você ouve depois. Mesmo os que ouvem. Não sei se eles ouvem depois, novamente. Se eles, para fixar, para entrar na sua cabeça. Para você ler, ouvir novamente. Deixar essa palavra entrar. Mudar a sua vida. Transformar a sua vida. Substituir as águas da terra. Moisés está falando. Lá você bebe das águas dos céus. Você vai ter um ano tão abençoado quanto você beber das águas dos céus. Pergunta para o seu irmão. Você está disposto a beber só água dos céus esse ano? Faz um compromisso. De ler a Bíblia esse ano. Leia do jeito que eu estou te falando. Se você quiser, eu vou passar depois a orientação. Quais são os livros e as passagens. Para você ler a história toda. Para você entender. Aí eu te passo a ler esses textos. Você vai entender a história toda. Posso até fazer algumas perguntas. Para você ler. Para você ver se você está entendendo mesmo ou não. Mas faça esse compromisso. Põe isso como um dos seus alvos. Vamos voltar lá para Deuteronômio capítulo 11. Fala para o seu irmão. Você quer o ano de 2020 abençoado? Pergunta para ele. Olha, essa pergunta parece assim. Pastor, mas quem é que vai responder que não quer? Tem implícito nessa pergunta não só o querer. Mas o processo de conquista. Então, alguém quer ser médico. Você vai estudar, vai fazer o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau. Vai fazer não sei quanto tempo de residência. E depois vai ser médico. Ah, não. Então, você não quer ser médico. Não, se você quer ser médico, você tem que passar por esse processo. Senão, você não vai ser médico. Ah, eu quero ser um juiz. Tá bom. Como você vai ser juiz? Vai estudar. Vai fazer concurso. Aí você passa. Então, você vai ser. Tem um processo. Tem que passar no processo. Ah, quase. Não, não é quase não. Tem que passar pelo processo 100%. Aí você entra. Então, qual é o alvo? Você quer ser abençoado? Moisés deu o processo. Moisés mostrou como. Você quer entrar em Canaã e ser abençoado? É assim. Você está na igreja? Então, viva sim. E aí você vai ser abençoado. Então, eu vou perguntar de novo. Lembra que para ser abençoado no ano 2020, tem um processo. Quantos aqui querem ser abençoados no ano 2020? Dão glória a Deus. Fala para você, irmão. Não esqueça do processo. Você pega essa palavra aqui. Você vai ouvir ela 50 vezes até você pregar ela de cor. Porque aí, esse é o processo. Agora, olha o que Moisés diz mais. Vamos ler novamente o verso 11. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor e o poço Deus. Os olhos do Senhor e o poço Deus estão sobre ela continuamente. Desde o princípio até o fim do ano. Irmãos, isso aqui é muito poderoso. Sabe, às vezes você está dentro da igreja, está vendo algum irmão, algum líder, alguma pessoa, fazendo algo que não é próprio, ou para aquela função, ou para ele como filho de Deus, ou que não é próprio fazer aquilo dentro de Canaã. Mas o que ele está fazendo? Aí você fala, olha aí, estou falando. Olha o que o irmão está fazendo, olha o que a irmã está fazendo, olha o que está acontecendo dentro da igreja, e não sei mais o quê. Só que é o seguinte, olha o que é que Moisés está falando. A terra de Canaã, os olhos do Senhor estão continuamente sobre ela. Eu vou te falar uma coisa, nada prospera dentro da igreja que não seja pelo princípio correto. Nada prospera no reino de Deus, se não for pela forma de Deus agir. Pode parecer um êxito, mas fica aguardando que mais cedo ou mais tarde, aquilo ali vai morrer. Não estou falando da pessoa, estou falando do que ele está fazendo e tudo. Não vai prosperar. Aquilo mais cedo ou mais tarde bate numa parede, num muro de bronze, chamado Deus. Porque Deus não aceita no reino dele as coisas de qualquer forma. Deus não edifica nada com o princípio humano. Deus não aceita nada que é no esforço próprio. Tudo de Deus é sobre os seus princípios, em cima da graça divina. Eu desfruto do reino de Deus quando estou vivendo a maneira de Deus. Por isso que você vê muitas pessoas na igreja que às vezes não avançam, não crescem, porque elas estão vivendo dentro de Canaã, dentro da igreja, ainda com os princípios fora. E aí aquilo está sendo resistido. Por quê? Pelo próprio Espírito Santo, não vai para frente. Por que não vai? Porque ele não está fazendo a coisa de forma correta. Porque Deus está olhando. Fora de Canaã, as coisas acontecem. Dentro de Canaã, Deus está olhando. Deus está ali para abençoar. Deus está ali para ministrar. Mas Deus está ali também para resistir. Resistir o quê? Aquilo que não é a maneira dele. Porque no reino de Deus, só prospera aquilo a maneira de Deus. Quantas pessoas às vezes estão à frente de uma célula, estão à frente de uma rede, ou às vezes até à frente de uma igreja, e não vai para frente. Por que não vai? Porque não é a maneira de Deus. Então, Deus está olhando. A terra é de Deus. Canaã é de Deus. Tudo ali é de Deus. Deus está olhando continuamente. Lá fora, faz do jeito que quer. Mas aqui não. Aqui tem um propósito. Aqui tem um perfil. Aqui tem princípios. Aqui tem um jeito. Qual o jeito? O jeito de Deus. Você bebe das águas dos céus e você vive em Canaã. Então, você não precisa ficar preocupado com uma pessoa que está fora, fazendo algo fora dos princípios divinos. Deixa que Deus está cuidando disso. Deus cuida. E quando Deus cuida, pode ter certeza, Deus cuida. Só prospera as coisas da maneira de Deus. Então, se você quer um ano 2020 abençoado, saiba, Deus está olhando. Fala para o seu irmão, Deus está te olhando. Aí você fala, pastor, você está passando medo? Não, pelo amor de Deus, não é isso não. Eu estou te alertando, como Moisés estava fazendo com o povo. Olha, lá dentro de Canaã é o seguinte, tem um jeito de viver. Tem que viver assim. Você pode viver de outro jeito, mas você não vai ter a prosperidade devida. Você não vai crescer da forma devida. Deixa eu aproveitar isso que eu falei de prosperidade. Falei para os irmãos que, esse ano, eu gostaria que a vida financeira da igreja, dos irmãos, de cada um mudasse assim, da água para o vinho. Mas acontece o seguinte, tem formas. Eu e você nunca vamos prosperar a nossa maneira, ou na nossa força, ou do jeito que a gente imagina. É a maneira de Deus. Sabe, se você é um dizimista, melhor, se você não é um dizimista, então você está fora. Você está vivendo dentro de Canaã, a maneira do Egito. Porque o que é que as pessoas mais criticam fora da igreja? É dinheiro. Ninguém critica lá do pastor falar que as pessoas têm que ser santas. Ninguém critica, aí fora do pastor está falando sobre a unidade, sobre restauração de vidas e tudo. Ninguém fala. Mas a hora que falem dinheiro, todo mundo critica. Por quê? Esse é o Deus deles. Quando você, dentro da igreja, continua sendo conduzido pelo dinheiro. Como você sabe se você é conduzido pelo dinheiro ou não? Simples. Você pega o seu dinheiro e coloca na igreja. Não, meu dinheiro não. Então, o que é que você quer dizer? O seu dinheiro é mais do que a igreja. Ele que se domina. Quando você define quantos filhos você vai ter ou não, se você tem dinheiro ou não, então o dinheiro está controlando a sua vida. Quando você define se vai casar ou não, se tem dinheiro ou não, é o dinheiro que está definindo a sua vida. Meus filhos sempre perguntavam para mim, pai, quantos filhos nós vamos ter? Eu falei, não sei. Conversa com Deus. Mas e a questão financeira? Eu falei, ué, você acha que Deus vai te dar uma vida e não vai te dar recursos para sustentá-la? Que Deus é esse? Então, conversa com Ele. E a coisa vai muito bem. Um já tem quatro, o outro tem três, com muita expectativa de ter mais. Pastor, como que eles vivem? Olha, irmão, eu não sou o dono do ouro da prata, mas eu sirvo a quem é dono do ouro da prata. Ele vai cuidar. Pode ter certeza que vai. Ah, é muito. Todo lugar que eu chego, eu, meus filhos, meus netos, todo mundo para para olhar. Por isso lá em Portugal. É uma coisa impressionante. Por que você não vê criança? Por que você não vê família grande? Família com dois filhos é chamada de família numerosa. Pode um negócio desse? O meu filho tem quatro. Aí você imagina. Então, se você não é um dizimista, eu quero te falar, o dinheiro controla a sua vida. Irmãos, me perdoe a sinceridade. O dinheiro está controlando a sua vida. Mas, às vezes, você dizimista pelo motivo errado. Você dizimista para fazer uma troca com Deus. Você dizimista para Deus continuar a me prosperar. Você tem medo de Deus não te prosperar, porque você não é dizimista. É errado também. Porque com Deus não se faz troca. Não existe troca com Deus. Deus simplesmente dá. Deus abençoa. Deus é gracioso. Porque Ele te ama, Ele me ama. Deus é gracioso. Não é troca. Ué, pastor, então como que dá o dízimo? Com alegria. Agradecido. Eu pego no pé dos irmãos para fazer aqueles agradecimentos. Se os irmãos soubessem o quanto que isso é poderoso no reino de Deus. Isso é a água que vem dos céus. Isso é agradecido. Sabe, irmãos? Eu não sei se você sabe, mas os Estados Unidos, o dia mais importante, o periado mais importante dos Estados Unidos, você sabe qual é? É um tal de Thanksgiving. É o dia da ação de graça. Para o país nesse dia. Agora, você acha que uma nação que resolveu ser agradecida a Deus pelas coisas, porque nasceu Thanksgiving, sim. Um dia, resolveram fazer uma festa que tiveram uma colheta abundante, marcaram, vamos agradecer por aquilo que Deus fez. Você sabe que a origem da nação americana, ela é completamente protestante, evangélica. Então, eles definiram esse dia. Acho que foi lá pelo ano de 1800 e alguma coisa. A nação só cresce, só avança. Você fala, ah, pastor, a China também avança. Com liberdade, como os Estados Unidos tem? Impedindo as pessoas de saírem do país e de viverem em outro lugar que elas escolham? Só existe isso nos Estados Unidos. É a nação mais poderosa. Mas aí você vai descobrindo, você vai andando, você vai vendo, tem razão de ser isso. Por quê? Porque tem um dia que o país inteiro para para agradecer. E mais, não pode comer o tal do peru antes de orar. E antes de orar, cada um na mesa tem que falar pelo quê? Que ele está agradecendo. Ele está fazendo aquela ceia por quê? Por isso, por isso, por isso, agradeço isso, isso, isso e isso. Aí eles oram e comem. O coitado do peru. Que não tem nada a ver com a história, mas é o cordeiro que está ali sendo sacrificado para que os outros tenham, sejam saciados. Então veja, essa é uma nação poderosa, mas olha o dia mais importante da nação. O dia de ação de graças. Vamos aprender com quem já passou, com quem cresceu, com quem avançou. Então ser agradecido, o dízimo, é uma questão de ser agradecido. Ser agradecido. Então você é agradecido a Deus por tudo que Ele fez, você traz o dízimo. Traz sua oferta, oferta das primícias. É uma oferta de agradecimento. É você é agradecido a Deus, é agradecido por Deus ter tirado você do inferno, é agradecido pelo Espírito Santo que derramou na sua vida. Você é agradecido pelas águas dos céus que desce e te ensina. Você é agradecido por Deus ter te chamado para que você faça parte do reino dEle. Você é agradecido pelo dinheiro que Deus já te deu, pelo suprimento que Ele te dá. Você é agradecido. Você traz uma oferta de agradecimento. E mais, oferta na Bíblia, ela só tem duas, ela vai definir o que você é. Olha o que a Bíblia diz. Deixa eu ler esse versículo para você, é muito importante. E vai pensando, porque no final eu vou tirar a oferta. Você vai, pastor, você está pregando isso para isso? Também. Mas eu quero que você tenha um ano de bênção no Senhor. Olha o que Paulo diz. Lá em 2 Coríntios 9, capítulo 5, olha o que ele diz. Portanto, julguei convenientemente, conveniente, recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada. Para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Aqui Paulo está falando de oferta. Não sei se você continuar lendo aí. Ele pediu, falou para a igreja ter uma oferta. E aí, olha o que ele fala. Para que, ele falou, eu mandei alguém falar antes, porque no dia de tirar a oferta, você tem que tomar cuidado. Porque a sua oferta tem que ser uma expressão de generosidade e não de avareza. Olha o que acontece. Você contribuir ou não, e a forma como você contribui, vai definir se você é avarento ou generoso. É o que Paulo está falando. Então, a minha oferta diante do Senhor, ou a falta dela, define se eu sou generoso ou se eu sou avarento. Só tem essas duas possibilidades. Não tem meu termo, não tem o muro, não tem a indiferença, não. Ou vai definir que você é generoso, ou vai definir que você é avarento. E Paulo, continuando, se você ler o texto, ler antes e depois, em outras cartas também, fala. Avareza é idolatria. Ele fala, avareza é pecado. Ele está falando isso. Paulo diz isso. Então, ele está falando. Se eu não levo uma oferta até o Senhor, isso está definindo que eu sou avarento. Se eu levo uma oferta muito aquém daquilo que tem a ver comigo, eu sou avarento. Mas se eu levo uma oferta que vai além, eu sou generoso. Ou seja, ou é um ou é outro. Não tem possibilidade de ser as duas coisas. Fala para você, irmão, você é mais generoso ou você é mais para o lado de avarento? Pergunta para mim, mas não precisa responder não. Só pergunta. Então, veja. Em Canaã, quem é avarento não prospera. Não prospera. Porque Deus está olhando, Deus está vendo, Deus está filmando, Deus está de olho em Canaã. Então, alguém pode viver dentro em Canaã avarento? Pode, mas não prospera. Então, se você quer um ano de 2020 próspero, então, seja um dizimista pelo motivo certo. Qual o motivo? Ação de graça. Eu sou agradecido ao Senhor. Estou trazendo esse dizimista porque eu sou agradecido. Ai, se você perder seu emprego, não me interessa. Eu estou dando, é agora, em relação ao que passou. Para frente, é com Deus. Se seja o que for, eu vou louvar ao Senhor. E se eu ficar desempregado, vou orar e vai me dar um emprego melhor. Então, é assim. Não é colocar e falar, Deus, olha aqui, filma, antes de Gabriel, tira foto, selfie. E só dá um jeito de me prosperar. Porque a prova está aqui, olha, meu dizimismo. Entendeu, Deus? Isso é troca. Isso é a semente errada. Quer te falar, a semente que prospera não é o dinheiro em si. É a motivação pela qual você oferta. Essa é a semente que prospera. Essa é a semente que vem dos céus. Porque generosidade não tem nesse mundo, não. Generosidade é algo de Deus. Unidade é algo de Deus. Amor é algo de Deus. Essas coisas são águas que vêm dos céus, não vêm da terra. A terra, você conhece o que é. Então, veja, os olhos de Deus estão sobre a igreja. Só vai prosperar aqueles que beberem das águas dos céus e viver segundo essa água que ele está bebendo. Porque Deus está olhando. Quantos aqui querem prosperar em 2020? Dão glória a Deus. Fala para ele, bebe da água dos céus. E pratique isso. Então, comece. Se você não deu a oferta das primícias, faça isso. Ou se você deu a oferta de primícias que representa a avareza, muda. Fala, Senhor, eu fui avarento no dia primeiro. Mas vou resolver isso. Dá a sua oferta correta. Seja um dizimista, se posicione. Seja um dizimista por agradecimento. Por isso. Essa é a semente correta. Essa é a semente que prospera. E veja. Olha o que mais que Moisés disse. Eu não li esse versículo, mas ele é o Deuteronômio, capítulo 11. Verso 24. 11, verso 24, 25. Olha o que Moisés fala mais. Todo lugar. 23, o Senhor desapossará todas essas nações e possuirei nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio, o rio Elfrates, até o mar ocidental, será vós. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor, vosso Deus, porá sobre toda a terra que pisar de vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Ai, gente, isso é poderoso. Olha o que é que Moisés está falando. Existe um limite para mim e para você. Canaã é um limite. Fora de Canaã, você não tem segurança de nada. Dentro de Canaã, o que é que ele está falando? Onde você põe o pé dentro de Canaã, Deus vai te abençoar. Agora, o que é esse limite? Será que o limite são essas quatro paredes aqui? Então, enquanto eu estou aqui dentro, sou abençoado. Não, a hora que eu põe o pé ali fora, ali já não é mais igreja. Não. O limite é o propósito. Deus te chamou, deu um propósito para a igreja. E dentro da igreja tem um propósito para você. Qualquer propósito fora da igreja, você não tem segurança de prosperidade. Você não tem segurança de vitória. Mas dentro do limite que Deus te deu, nada vai poder parar você. Nada vai poder te resistir. Por quê? Porque Deus está com você. A terra é de Deus. E Ele te deu. O propósito é divino. E Ele te colocou nele. Dentro desse propósito, você vai prosperar. Não tem como não prosperar. Porque nada pode resistir. Porque você está em nome de Deus. Mas tem limite. Não vai viver a sua vida fora do propósito divino e esperar prosperidade. Não viva a sua vida fora do propósito divino e queira um casamento que funcione. Não viva a sua vida fora do propósito divino e queira que a sua família prospere e avance. Não é assim. Esteja dentro do limite. Deus estabeleceu um limite. Ali, no caso em questão, era físico. Mas ali era só uma sombra do que é hoje. Hoje é o propósito divino. Eu e você precisamos estar dentro do propósito divino. O que é que Deus tem para você? O que é que Deus tem para mim em 2020? Dentro disso, nós vamos prosperar. Nós vamos avançar. E nada vai poder nos resistir. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão continuamente sobre isso. O poder de Deus está à disposição. Deus está empurrando. Deus está guardando. Pergunta para o seu irmão. Você está dentro do limite? Ou você está fora do limite? Fala para o seu irmão. Não existe limite fora da igreja. Agora, quais são as consequências dessas diferenças? Então, veja. Moisés está falando. Olha, o Egito você vivia assim. Em Canaã é diferente. Quais são as diferenças? As diferenças ele falou. Mas o que essas diferenças produzem? Qual é o resultado? Quais são os frutos disso? Ele fala. Todo mundo quer os frutos. Mas se esquece das diferenças. Mas quais são os frutos? Então, o primeiro deles. Olha aqui no verso 14. Não, vamos ver o verso 13. Se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de os servir de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma. Então, isso aqui é o resumo, esse versículo, do que Moisés está falando até então. Olha, você vivia no Egito, era de uma forma, você vai viver dentro de Canaã, é outro jeito. Mas como que é que você vai conseguir viver dentro de Canaã, desse outro jeito? Amando a Deus. Se você não estiver fluindo no amor de Deus, você não vai conseguir viver, como se vive em Canaã. Irmãos, isso é muito simples da gente entender, igual casamento. Casamento, se não tem amor, ele é uma tortura. Duas pessoas viverem juntas, quando não se amam. É crítica para todo lado, é um negócio assim, terrível. Mas quando se ama, tudo é maravilha. Dentro de Canaã, da mesma forma. Se você ama a Deus, está fluindo o poder de Deus, pode ter certeza, tudo é uma maravilha. Saiu dessa unção, desse fluir, a coisa vira um inferno. Então veja, Moisés falou isso. E aí ele diz, então se isso acontecer, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais, isso é o fruto, o vosso cereal. O que é o cereal na Bíblia? É a subsistência. É aquilo que você precisa, para viver, para cumprir o propósito divino. Você precisa pagar o aluguel, você precisa pagar a prestação, você precisa comprar um carro, você precisa de um pranto de saúde, você precisa de comida, você precisa de roupa, é o que você precisa. Precisa pagar a escola dos meninos e tudo, isso que você precisa, isso é o cereal, é o seu suprimento. Olha o que é que Paulo fala sobre isso, aqui em 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9. Olha o que é que Paulo fala, cada um contribua, é 2 Coríntios 9, 7 e 8, cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Agora olha o que é que fala, Deus pode fazermos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então Deus pode, Deus vai fazer? Depende. O que é que ele está falando? Deus pode, Deus pode, dar ampla suficiência a todos, dentro de Canaã. Deus pode dar ampla suficiência, aqueles que estão vivendo dentro de Canaã, debaixo dos princípios corretos, Deus pode, Deus quer fazer isso, mas por que muitos não recebem de Deus? Porque não estão bebendo a água dos céus, e nem praticando aquilo que a palavra de Deus diz, está vivendo do jeito que quer, está lançando a própria semente, está vivendo como uma horta, então Deus quer, Deus pode, mas a pessoa resiste a Deus, pode um negócio desse, parece loucura, eu quero ter, Deus quer me dar, mas eu resisto a Deus, como? Pela forma como eu estou vivendo, pela forma como eu estou plantando, Paulo está falando aqui, planta para você colher, porque Deus pode, e Deus quer, me abençoar e te abençoar, e nos dá ampla suficiência, o cereal é ampla suficiência, Deus está falando, se você viver assim, você vai recolher o cereal, vai acontecer, por quê? Porque as coisas funcionam a maneira de Deus, os meus filhos estão aprendendo agora, a cuidar de crianças, eu já cuidei de dois, estou aprendendo também com os meus netos, mas aí, um deles, tem a mania de dar birra, ele quer uma coisa, se você não fizer, e o pior de tudo, é que ele quer dar umas birras estranhas, porque ele cai para trás assim, bate a cabeça, ou cai para frente, bate a testa, aí você fica lá, você vai correr para pegar ele, aí, quinta-feira está lá na minha casa, bom, se eu for fazer tudo, com a criança aqui, você está perdido, se você não falou um não para a criança, você conhece a história de Davi, nunca falou um não para os seus filhos, você sabe, se tem uma coisa que Davi nunca foi referencial, é na família, leia a Bíblia que você vai ver isso, e a Bíblia explica porquê, ele nunca falou um não para os seus filhos, está escrito isso, e a família dele, foi quase toda destruída, então, e aí está lá, meu filho vai correr, e eu falei, não, larga esse menino aí, não, mas olha, eu estou batendo com ele, está bom, aí uma hora eles saíram, eu fui lá para o meu quarto, lá tem um closet, eu entrei lá, e o menino queria pegar umas roupas lá, eu falei, não, não pega não, eu virei as costas, aí apaguei a luz, saiu, apaguei a luz do quarto também, aí ficou tudo escuro, eu fiquei lá na porta, esperando, daí a pôr que vem correndo, passa, falei, ele viu que o negócio ia azedar para ele, ficou lá sozinho, no escuro, agora esse é o corrente de lá, acabou a birra, acabou tudo, e veio a alegria, eu falei, eu estou aqui, aqui fora, não lá dentro, porque lá você sabe o seu problema, porque ou eu tinha que pegar uma vara, esquentar o bumbum dele, ou eu tinha que fazer alguma coisa, então achei melhor apagar a luz e tudo, sair e deixar ele lá, fiquei esperando ele na porta, mas veio um doce, uma florzinha de Jesus, mudou assim, então veja, você acha que eu não amo meu neto? Lógico que eu amo, você acha que eu não quero o melhor para ele? Lógico que eu quero, mas você acha que eu vou me submeter a birra dele? que é prejudicial a ele? Jamais, nunca, por quê? Justamente porque eu amo, então tem muita gente no reino de Deus, dentro de Canaã, dando birra, Deus tem que fazer alguma coisa, Deus vai te chegar a vara? Talvez não, mas porque ele ama muito, ele apaga a luz, vamos ver o que ele vai fazer agora, e aí você fala, as bênçãos não vieram, os alvos eu não conquistei, Deus está falando, pois é, você está fazendo da forma errada, vamos lá, eu te amo tanto o suficiente, para não te dar isso, para você aprender, para você se encaixar, no padrão divino, porque é em benefício seu, porque você agora, igual lá o meu neto, tem um ano e meio, mas você já pensou, ele com 40 anos, pulando, batendo a cabeça para os lados, não faz o que eu quero, tem cabimento negócio desse? Mas eu tenho certeza, você conhece alguém, assim de 40 anos, fazendo isso, pergunta para o seu irmão, você conhece alguém, dando birra, assim, fazendo, não vou fazer, você não manda em mim, é porque, aprendeu como vive, em Canaã, a minha casa, é uma Canaã, para os meus netos, chega lá, eu falo, minha casa, minhas regras, quando eu vou na casa deles, passo um tempo, fazendo, eu vou embora, porque as regras aqui, é duro, eu não consigo aguentar, deixa eu ir embora, mas lá na minha casa, aqui as minhas regras, mas em benefício desse, você acha que eu quero, agora, ficar brigando com um menino, de um ano e meio, não, eu quero que ela aprenda, porque eu estou abençoando, sabe, Deus quer te abençoar, fala para o seu irmão, Deus quer te abençoar, fala para o outro, Deus pode te abençoar, mas você tem que plantar, é o que Paulo diz aqui, em 2 Coríntios 9, deu o verso para você, isso é o cereal, quantos aqui querem ter, ampla suficiente em 2020, dão glória a Deus, fala para ele, planta certo, mas ele diz mais, ele fala, que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, irmãos, vinho na Bíblia, primeira menção de vinho, de símbolo, é alegria, irmãos, eu nunca vi uma sociedade, tão triste, quanto é que nós vivemos, quantas pessoas, em depressão profunda, porque não tem alegria, alegria, faz parte do reino de Deus, o reino de Deus é, é, não tem, é, alegria, no Espírito Santo, sabe, quando você está em depressão, está triste, tem alguma coisa errada, você está tomando água, da terra, porque se você beber água do céu, você vai ficar alegre, você vai ficar bem disposto, se você plantar a semente do Senhor, você vai ter alegria, você vai colher alegria, não tenha dúvidas, se você plantar o casamento, a maneira de Deus, você vai colher alegria, no seu casamento, se você plantar os seus filhos, a maneira de Deus, você vai colher alegria, contra a sua família, se você plantar a sua empresa, a sua vida profissional, a maneira de Deus, você vai colher alegria, porque essa é a promessa divina, se tiver tristeza, tem uma plantação errada, pode ter certeza absoluta, porque a consequência, de viver em Canaã, a maneira de Deus, é ampla suficiência, e é alegria, fala para os seus irmãos, você está alegre? A pastora estava alegre, até receber a conta do IPVA, até matricular meus meninos na escola, aí não sei, porque sumiu minha alegria, irmão, você é alegre, porque você tem um carro, alegre, você tem filho para estudar, e pode pagar, se alegre com isso, tem muita gente, que reclama de pagar muito imposto de renda, eu queria pagar uns 5 milhões de imposto de renda, porque para eu pagar 5 milhões de imposto de renda, eu devia estar recebendo, pelo menos uns 30 milhões por mês, isso não é benção? mas então, então se você tem IPVA para pagar, ótimo, porque você tem um carro para andar, ah, mas é escola, pois é, mas você está investindo na vida dos seus filhos, você tem filho e tem condições de pôr lá, senão você não estaria nem com a conta do material para comprar, amém? Amém! Fala para o seu irmão, se alegre, ah, pastor, minha vida aqui não é motivo de alegria, está bom, olha para a eternidade então, você estava no inferno, Deus se tirou lá do inferno, está a eternidade do inferno, e agora vai morar com Deus eternamente, isso não é motivo de alegria não? Fala para o seu irmão, se alegre, quarto, terceiro, fala, vai recolher o vosso azeite, azeite, olha na Bíblia, fala de unção, de poder, irmãos, eu estou com esse negócio, borbulhando dentro de mim, essa questão de poder, sabe? Nós precisamos de mais poder, mais poder manifesto, porque o poder já está aí, o Espírito Santo já está aí, mas sabe, nós não podemos aceitar a enfermidade do nosso meio, nós não podemos aceitar, que o diabo nos roube a oportunidade, nós não podemos aceitar a resistência do inferno, sabe por quê? O poder de Deus veio para vencer o diabo, para fazer acontecer aquilo que humanamente não é possível, então, precisa de mais manifestação do poder, e essa é a promessa, em Canaã, o poder está liberado, para quê? Para qualquer coisa, fala para o seu irmão, como vai o poder de Deus na sua vida? Olha, 2020 vai fluir mais poder, e olha o que que fala mais, darei erva no campo, no vosso campo, aos vossos gados, e comereis e vos partareis, o vosso gado, é aquilo que tem a ver com você, sabe, será que você não cansou, às vezes você tem um carro que dá problema todo dia, você fala, não, porque o carro é velho, não é não, isso aqui é raio espiritual, eu estou doendo todo dia, gastando dinheiro em farmácia, com hospital, com não sei o quê, sabe, isso não é coisa de Deus, doença não é de Deus, sabe, a miséria irmãos, doença, resistência, aquela opressão, isso não é nada de Deus, a promessa aqui não é só, entende, para mim as coisas que são minhas, também vão prosperar, a minha empresa vai prosperar, o meu carro nunca vai dar problema, a minha casa, o telhado não vai cair, sabe, tudo vai prosperar junto, por quê? essa é a promessa divina, dentro de Canaã, isso é fruto, pergunta para o seu irmão, você quer um 2020 abençoado? fala para ele, está no forno, Deus preparou para você, está quentinho, mas tem um processo, fala para ele, sabe irmãos, a promessa de Deus é de chuva, e você já viu, chuva é uma coisa coletiva, não tem chuva só em cima da minha cabeça, se for chover, vai chover aqui para todo mundo, então isso significa o quê? que se tiver um filho de Deus, que se tiver um filho de Deus, orando, e servindo ao Senhor, terá chuva, para todos, mas aí tem um problema, a chuva vem para todos, mas será que todos vão colher? porque a colheita aí, já não é para todos, a colheita é para quem planta, a chuva vem para todos, mas a colheita não é para todos, somente quem plantou, colhe, então, se nós estamos aí, sei lá, no interior, então você tem lá a sua chácara, eu tenho a minha chácara, e a chuva veio para as duas, as duas receberam água, mas a questão é a seguinte, aquele que plantou vai colher, o que não plantou, vai ter a chuva, mas não colhe, porque não plantou, não plantou, então eu quero te falar, as chuvas virão esse ano, na medida certa, na necessidade certa, da forma correta, a terra Deus já abençoou para nós, porque a terra de Canaã, é a igreja, Deus, é Jesus que é o cabeça, isso já está abençoado, a igreja vai crescer, a igreja vai avançar, a igreja vai conquistar, a questão é, você vai colher, vai ou não, depende, porque aquele que crê, aquele que está se alimentando das águas dos céus, vai gerando nele fé, e a fé leva ele a plantar, leva ele a ação desimista, leva ele a liderar, leva ele a se envolver nas coisas de Deus, abraçar o propósito divino, a perdoar pessoas, a amar pessoas, e aí ele, esse, quando a chuva vem, colhe, o outro, a chuva vem, o molha, mas ele não colhe, passa a chuva, foi só um banho que ele teve, ele viu a chuva, a chuva caiu sobre ele, mas ele não colheu, por quê? Porque ele não estava tomando as águas dos céus, ele não gerou fé no coração, ele não teve obras provenientes de fé, e aí o que acontece? A chuva veio, a chuva vai, e ele não colhe nada, o vizinho dele, a chuva veio, a chuva vai, e colhe, por quê? Porque ele plantou, então nós estamos no início do ano, praticamente, eu quero te dar a oportunidade de plantar, de tomar a decisão de plantar, eu aqui te alimentei, hoje, agora, essa é uma hora e 15 minutos que eu estou te falando aqui, com águas dos céus, palavras de vida eterna, palavras de Deus, mostrando a diferença entre Egito e Canaã, mostrando que você está dentro de Canaã, você não pode ficar fora, então você precisa pular dentro de Canaã, e viver a vida de Canaã, a maneira de Deus, porque a chuva virá, e você vai colher, mas você precisa plantar, eu quero chamar a equipe de louvor aqui, e eu tenho insistido com você, início de ano, você planta três coisas, seus agradecimentos, seus agradecimentos, se você não fez ainda, em nome de Jesus, em benefício seu, promova na sua vida, e defina como um feriado nacional, na sua vida, o Thanksgiving, o dia, que você, vai colocar no papel, todas as, boas obras, que Deus fez na sua vida, não se esqueça, nenhuma delas, ponha tudo, o melhor disso, é você passar o ano, Deus fez isso, anota, Deus fez isso, anota, anota, no final do ano, você tem ali, todo o seu agradecimento, já pronto, sabe, faça isso, não entre, no novo ano, sem ter um coração agradecido, faça os seus alvos, alvos de fé, alvos que tem a ver com Deus, alvos que é proveniente, da água que desce dos céus, pela qual eu e você, devemos viver, beber para viver, essas águas, faça esses alvos, e faça a sua oferta das primícias, a oferta das primícias, é um agradecimento, é um agradecimento, é uma perna do agradecimento, por quê? O desagradecimento, tem a ver com o ano que passou, e a oferta das primícias, tem a ver com, esse próximo ano, fala assim, eu sou agradecido ao Senhor, eu vou ofertar, vou ofertar, porque eu sou agradecido, e eu sei que essa semente prospera, então, eu quero te dar a oportunidade, de trazer o seu diesel, trazer as suas ofertas, trazer a sua oferta das primícias, e você que pode colocar hoje, no mesmo gasofilar, seus agradecimentos, e os seus álbuns, mas passou, você pregou tudo isso para isso, mais ou menos, preguei para abrir o seu entendimento, preguei porque, como Moisés, eu quero que você, eu não tenho jeito de viver a sua vida, mas eu me preocupo com a sua vida, por encargo divino, eu quero que você seja abençoado, então, eu estou aqui ministrando, as palavras das águas dos céus, e eu estou te dando a oportunidade, de colocar isso em prática, para que tenha um ano, veja, a benção de Deus, 2020, é sua, é para você, às vezes, eu não vou participar de nada disso, mas eu quero ver você abençoado, sabe, quando eu apaguei a luz, lá do closet, do quarto, meu filho está lá, meu neto dando birra, eu estava pensando nele, não é em mim não, é nele, é nele, eu quero que ele, cresça como um homem de Deus, que ele pare com essa criancista, pastor, tem só um ano e meio, pois é, mas tem que começar cedo, tem que começar cedo, porque senão ele aprende, e ele vai querer as coisas, sempre dando birra, eu vejo isso, todo dia dentro da igreja, ah, Deus não me curou, então eu estou mais, não sou dizimista, ah, Deus não fez isso, então também não vou no culto, ah, não fez isso, não sei mais o que, isso é birra, espiritual, porque, não aprendeu a ser agradecido, e beber a água dos céus, é criança, 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 ah, Deus não me deu o pirulito que eu queria, pois é, esse pirulito ia te fazer um mal, te lambuzar todo, e te dar dor de barriga, aí Deus teve que tirar, porque ele te ama, então veja irmãos, quero te dar oportunidade agora, enquanto a equipe te louvou, toca e canta, eu espero que você, dê uma resposta a essa palavra de Deus, dê uma resposta, se você não puder dar uma resposta aqui agora, eu espero que você prepare o próximo domingo que você dê, às vezes você não anotou todos os seus agradecimentos, faça, em nome de Jesus, às vezes você não fez seus alvos, faça, ore, jejue, fala, Deus eu quero teus alvos, às vezes você não ofertou, às vezes você ofertou, mas a sua oferta expressou a sua avareza, e não a sua generosidade, ajuste isso, ajuste isso, amém, vamos ficar todos de pé, então enquanto a equipe de Loboar toca e canta, traga os seus agradecimentos, traga os seus alvos, o seu dízimo, e a sua oferta das primícias, por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer, por todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, irmãos, vejam bem, o ano 2019 acabou, você não pode mudar nada nele, então esqueçam, ah pastor, eu não fiz isso ano passado, eu vou ser prejudicado, esse não, é um novo ano, uma nova década, comece, e olhe para frente, mas faça as coisas corretas, amém, feche seus olhos, que eu quero te abençoar, pai de amor, as águas dos céus, desceram nessa manhã, que cada um beba, se satisfaça com essas águas, que mude a postura, mude as atitudes, os comportamentos, tomem decisões, decisões, que vão impactar o hoje e eternamente, eles e as suas famílias, os seus negócios, o seu propósito de vida, Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoá-los, abençoá-los, para que eles tomem as decisões corretas, para que eles ajustem as suas vidas, naquilo que precisa, que eles vivam, como o Senhor vive, porque Canaã, os olhos do Senhor estão sobre ela, continuamente, desde o início até o final, para abençoar, o Senhor quer, o Senhor pode nos abençoar, o Senhor tem nos abençoado, Senhor, mas nós queremos mais, então ajuda-nos a avançar mais, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada um que está aqui, ó Deus, com a revelação divina, com a clareza espiritual, com a clareza dos pensamentos de Deus, com a mente de Cristo, em nome do Senhor Jesus, que haja prosperidade, prosperidade espiritual, prosperidade no casamento, prosperidade na família, nos negócios, na vida profissional, sentimental, que haja prosperidade, ó Deus, em nome de Jesus, porque essa é a tua vontade, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e quem crê, diga amém. Eu quero que você ora com o seu irmão, agora do seu lado, abençoe a vida dele ou dela, ó irmão, eu quero te abençoar, e você vai fazer um pedido para ele, para assim, irmão, eu quero que você fale na minha vida, se você ver eu agindo, de forma diferente, do que Deus vive em Canaã, me fale, que eu quero mudar, ore, ore agora, ministro na vida do seu irmão, do seu irmão, do seu irmão, se você民á, Obrigado. Obrigado. Libere a bênção. Continue orando. Mas nós estamos encerrando em nome do Senhor Jesus. Tenha uma semana poderosa e abençoada diante do Senhor. Aqueles que estão orando, continue. Mas os que já terminaram, que Deus te abençoe. Estamos encerrados em nome de Jesus. Obrigado.